Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Depois de ter deixado o CJ Minfortão com os músicos no último Eu vou continuar fazendo aqui as missões da história Vamos aqui no Big Smoke Vamos lá buscar o Ogiloke que acabou de sair da prisão Na verdade o nome dele é Jeffrey, mas ele não gosta de ser chamado assim Ele gosta de ser chamado de Ogiloke Hey, there that fool go Look at this fool, man Perpichando like he banging Think he hard, got it Oh, I tell you I know that fool can't be serious Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's Ogiloke, homie Oh, my bad How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude So what you wanna do now? Man, I gotta kill some solar motherfucker He was dissing me, man Hey, Jeffrey I thought you was going to, uh, college Man, fuck you Motherfucker done stole my rhymes He's in East Flores Hey, give me a strap Man, why don't you stalls out with that shit to get in the car What's your plans, big gangster? Now you're a free man and all Then I ain't free Motherfucker always trying to keep a player dead You got that right? Still, ain't so bad I'm gonna be a hygiene technician Coming up in the world, huh? Just a stepping stone to greatness Vamos lá Então o Ogiloke saiu da prisão Já quase saiu no soco ali com o CJ O CJ chamou ele de Jeffrey Que assim que ele conhecia Ele falou que não Agora eu sou o Ogiloke e tal E tá puto pra caramba com o Cholo Que faz parte da gang dos vagos Que ele roubou as rimas dele Ele quer pegar tudo que é jeito esse cara Ele tá indo lá no bairro dele O nome dele é Fred E o Ogiloke também mencionou Que não tá completamente livre Ele falou que tem um trampo O agente condicional dele Já conseguiu um trampo pra ele De tec ou de limpeza Uma coisa assim Ele parece que não deve curtir muito Ele bate no peito Falando que é um gangster Vamos lá, Jeffrey Quer dizer, Ogiloke Freddy, eu vim para você, você mothafucka Ei, Lo, hold up Jeffrey, você tem a errada ideia, mano Isso foi apenas uma coisa de prisão Eu tenho muitas meninas no exterior Eu não preciso de seu ass Man, ignore ele CJ, eu não sei o que ele está falando E, eu, dê-me minha rima, você thief Eu sou um gangster Você tirou a sua, sugar? Eu não sei nada sobre nenhum rima Vamos lá, nessa missão Eu tenho que perseguir o Fred Nossa, eu já dei cara no muro aqui Agora sim, vamos lá O cara tá zoando na nossa cara, mano Eu tenho que perseguir ele Mas na última rua que ele entrar ali Eu não vou atrás dele Eu vou esperar ele, ó Aqui eu ainda vou Na hora que ele entrar Na último lugar ali Eu espero ele na esquina Ó, aqui, ó Ele vai ter que vir por ali mesmo Já pega ele de frente ali, ó Cadê ele? Acho que ele parou Olha lá, olha lá, olha lá Não, não foi bem o jeito Nossa, acabei acertando a mulher ali Não foi bem o jeito que eu queria Mas já deu mais dano nele Já dava pra ter acabado com ele ali Mas foi muito rápido Beleza Ó, o modo dele deu bastante dano, hein Mas tá fumaciando Ó, tá soltando fumaça Mas alguns tiros Eu acho que já pega fogo Ó, carro tentando ferrar Ó, não pode cair, ó Ó, o modo dele também ajudava, né Opa, tá me acertando, mano Ó, não vai muito longe não, hein Ó, tem que tomar cuidado Pra não cair Ele vai na... Ó, 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 ó Droga Quase que foi Cadê uma bugada ali Ó, tomar cuidado pra não bater, ó Olha aí Mas não bater de frente com os carros aqui Ele entrou na contramão Justamente pra isso Ó, vai dar uma paradinha ali, ó Nessa hora que você não aproveitar E meter bala Fogo, né Ó Tanto assim, ó Ih, já era Ih, tomou Ih, já explodiu Mas já era Pegou fogo Já era Perdeu Tanto assim, ó Tanto assim, ó Não dê uma coisa Tanto assim, CJ Há, há, há Was você lonely, Lope? Ei, eu gostaria de uma moustache mesmo Eu deixo isso real Eu gostaria de você Fique-ass motherfuckers C'mon, gangsta Vamos voltar para o da grove Não, eu não posso Eu tenho que ir e signo Para esse damn job O que você quer Você quer ir, ou seja? Claro que Vamos lá Te levo lá, mano Mas a gente precisa de um carro aí, ó Consegui Vambora Opa, o cara vai pegar de volta Vamos levar o Oglock lá Para o serviço dele Ele trabalha lá no Burger Shot Ele que trabalha como técnico de limpeza Um trampo que ele não gosta muito Mas o maior sonho dele É ser artista Ser um cantor Ganhar muito dinheiro Ficar milionário Esse carro aqui O Stallion No GTA San Andreas Ele tem um som bem diferente Então mesmo Eu não fazia esse barulho legal No GTA Vice City Até no GTA 3 Também tinha ele Mas Não fazia esse som não Foi do som Da maioria dos carros Mas eu gostei desse som Apesar dele não ser considerado Um Low Rider É um carro até bonitinho É conversível Bacana Ae, missão cumprida Vamos lá Pegar mais uma missão Do Big Smoke Ae, missão cumprida Yo Carl, see you around What the fuck they doing over here anyway Those nosy motherfuckers won't leave me alone Think I'm Mr. Big or something But I don't tell them shit For me, it's all about my homeboy Carl Yeah, whatever you say The game is real important CJ, you know that You down to represent baby? Yeah Look, my cousin is coming in town from Maine I gots to go scoop her up All right then, come on What you want me to roll with you for anyway? No reason, I just wanted to get in the car All right, boys Oh yeah Yeah, man, just cool out home Just chill Your cousin coming here From Mexico Yeah Me and her go way back Way back Ah, Smoke is full of shit Don't be prejudiced again in my presence, Carl Everybody is my cousin Mais uma missão do Smoke Ele sempre nos oferece uma boa oportunidade Mas sempre nos coloca em uma furada Okay Okay My cousin Mary's in there Sweet, sticky Bud fresh off the plantation Here, pull up here Let me do the talk Man, I should've known Hey, excuse me, Jose Yo soy El Grando Smokey And I want that grass Compreende? Hey, fuck you, cabrón What? No, that ain't nice Coffee, yo Up El Weed-o Before I blow your brains out Or over the patio Chinga tu madre Pendejo Man, then get to here Fuck this, man Fuck this Get him Smokey Get that shit back Get him What you talk about Fuck Yeah, fuck a big smoke Remember that name We gotta stick with him Man, I'm done Man, I'm done Hey, Carl Keeping busy, I hope You know me Officer Tenpenny Yeah, I know you, Carl I know everything about you Don't touch me You're a pig answer That's right, Carl I got my eye on you And Like I give a fuck We're watching you, Carl Motherfucker What was that all about, baby? You tell me Oh, hell, man They got their nose and everything Can't shit without Tenpenny Taking the entrance To hell with him Yeah, I guess What's really up? Ain't thinking of taking a little ride Three deep mentioned a little something That might put us deeper in the game Beleza, vamos lá Pra estação de Unity Do lado errado dos trilhos Aquela missão Que você tem que seguir o trem Enquanto o Smoke Atira nos vagos Que vão estar acima do Que vão estar acima do vagão Uma missão até simples Dá pra resolver rápido Se não vacilar What are we looking for, Smoke? Some foggy's cats Meeting some San Fierro reef Cutting some kind of deal San Fierro? I thought northern Mexicans Don't mix with Los Santos S.A. Shit, you got me? That look like them Motherfuckers, clockers We gotta get those fools Vamos lá Vamos atrás deles Muita aí, Smoke Tem gente que faz essa missão Indo lá na frente Esperando o trem subindo Nele Matando os vagos Mas vou fazer da maneira tradicional mesmo Que é indo aqui do lado Que é rapidinho também Antes de entrar no túnel Já está derrotado Todos eles Você pode permanecer Um pouquinho longe aqui Só tomar cuidado Com esse carro aqui Agora acabei me atrapalhando Mas vai dar certo Vem de boa Já foi Só tem mais um Antes de chegar no túnel Já dá pra ter acabado a missão Já era Acabou 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 Já era Aí ó Antes de chegar no túnel Agora só voltar pra casa Do Smoke Acabou It was always like this Was always like this Was what always like this? Always fucked up around here Or is it cause of the drug? What you think, man? I don't know That's why I'm asking you Yole Hey Don't ask a wise man, friend Ask a fool Isso é o que eu era. Se você fazer isso pessoal, eu não falo mais. Você melhor se acelerar, CJ. Eu não quero aqueles fãs que estão tentando te pegar em alguma coisa. Tudo bem, homem. Seja cuidado com esses cachos. Eu vou te ver mais tarde. 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 Cinco minutos depois, meu irmão fica levado por um rústico fresco do bão. For real? Eu vou te ver mais tarde. Já começa tomando bala, mano. Sem colete. Vou pegar um colete ali e ficar aqui atrás. Os caras estão fortemente armados. Vou pegar um de SMG. Eu vou pegar para mim. E também se eu atentar com a vida do Smoke, para os caras não matarem ele. Fica esperando para os caras não me matarem aqui também, né? Preciso de um colete, mano. Vou pegar as granas dele. Usar a técnica que o Smoke me ensinou. Cadê o colete? Acho que o colete está escondido ali atrás. Não, pegar as granas também, né? Munição. Vou pegar essa arma aqui, ó. Substituir, pegar essa MG. Olha o colete aqui, ó. Beleza, agora andamos de colete. Agora sim. Deixa eu ver se dá para carregar a vida aqui, ó. Ah, não dá para usar não. Ah, vamos embora. É só matar esses caras e vem a maior parte da missão. Ó, tem mais uma aqui, ó. Ó, tem mais uma aqui, ó. Essa missão tem que ficar ligado com a barra de resistência da moto. Tomar muito tiro já era. Ó, eles caíram a barra de resistência da moto. Ah, eu nunca vou fazer a public transportation de novo. Ah, é um colete. Ó, Smoke, eles têm a fortnight. É algo que você pode me matar, mano. Olha, colete, tudo que eu sei é que eles estão realmente amados com nós agora. Peraí, eu tenho uma ideia. Smoke, o que você acha? O que você acha que o colete está morto, mano? O que você acha que o colete está morto com os caras? Não se preocupe com isso. Eu sei um caminho para o colete. O colete, ó, o colete. O colete, ó, o colete, ó, o colete. Smoke, é mais de vez. Puxa, pêle, 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 pêle. Pêle, 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 pêle. Oh, cê, agora o colete found us again. Man, stop being so naked. O colete, pêle, pêle, pêle. Such as? We ain't dead, and your trigger finger still works, fool. I think you can bot. Screwed up on this thing, I can't get no speed. Yeah, who's naked now, bitch? Point taken. I'll keep my mouth shut the door. Watch out, back. Oh, cê. Oh, man, the car's found a ramp. Don't tell me about it, shoot! Hold on! Get us up that ramp, Smoke! I'm on it, baby! We still got bikes on us, man! Man, quit! Bitch, let's shoot as many of them assholes as you can! Who's total dead truck! Go around them, man! Screw that! We're takin' the city group! All right, motherfuckers! That's the old door up ahead! Shoot out the gate! Nice bus, TJ! Here we go! Man, I used to hate this tunnel when we was tees! Hey, we can remove this later! We still got company! Don't give guys never give up! Ah, nem preciso dos explosivos, ó. Já era. Ó, já tem mais ninguém seguindo a gente. Já acabei com os caras. Man, we better split up. I'll take it another block and dump it. Man, that was some crazy shit back there. Yeah, for sure. Listen, we can't hang around here. I'll see you later, homie. Much love, baby! Ae, missão cumprida, mas respeito. Então, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou! Um grande abraço e até a próxima. 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 Obrigado.